Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Camila aqui do canal Ateliê Doce Crochê e hoje eu vim trazer para vocês a aula desse lindo e chiquérrimo tapete, tá? Esse é o nosso tapete Oregon. Olha gente, o charme dessas cores, tá? E olha essa franjinha, coisa mais bela. Ele ficou muito chique gente, muito chique mesmo e delicado, tá? Nessas cores. Gente, eu usei aqui todos os fios na espessura 6, tá? Eu usei o cru, o azul marinho e o bege. O nosso tapetinho pesou 258 gramas, tá? Cada um. Então é um tapete muito, mas muito econômico e muito fácil de ser feito. Tá bom pessoal? Bom, ó, no cru eu usei aproximadamente 147 gramas, tá? No cru para cada tapete. Usei mais ou menos 67 gramas do barbante azul marinho e usei, gente, mais ou menos 53 gramas do bege, tá? Essa aqui foi o padrão de cor que eu escolhi, tá? Mas vocês podem fazer em qualquer cor, tá? Com qualquer padrão de cores também. Pode ser 5 de cada cor, tá? 5 carreiras de cada cor. Aqui eu quis dividir porque eu tinha menos tapete azul marinho ou menos fio azul marinho. Gente, me sobrou material para eu fazer mais ou menos uns 3 tapetes, porque... E aí era sobra, tá gente? Porque ele é muito, mas muito econômico mesmo, tá? Vamos à medida então. O nosso tapetinho ficou com 70 centímetros de comprimento e 40 centímetros na largura. Vocês podem estar fazendo em qualquer tamanho, tá gente? Gente, pra vocês aumentarem na largura, vocês vão aumentar de 5 em 5 correntinhas. Aqui eu fiz um total de 59 correntinhas, tá? Eu fiz o múltiplo de 5 e mais 4 para dar início. Então, aí vocês vão aumentando a partir de 59 correntinhas, de 5 em 5, pra vocês fazerem ele mais largo. E no comprimento é só ir aumentando a carreira, tá? Mas, ela precisa ser de número ímpar pra dar certo, gente. Pra gente tá começando a nossa carreira e finalizando com o bloquinho de 3 aqui na ponta, tá? Pra gente começar a parte do bico, tá? Então, essas são as dicas que eu vou estar passando aqui pra vocês, tá? Essa é a dica para aumentar o comprimento e aumentar a lateral do nosso tapete, tá? Ele pesou ao todo 258 gramas, ok? Então, vamos lá pra mais uma videoaula. Espero muito que vocês gostem, gente. Bom, minha gente, eu vou dar início aqui ao meu trabalho com o fio na cor cru, tá? E vou iniciar, gente, aqui, o meu tapetinho, fazendo... Deixa eu pegar aqui minha linha... Fazendo, gente, 55 correntinhas, tá? Não vou fazer muito larga e nem muito apertada, tá bom, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer aqui as minhas 55 e já volto com vocês, ok? Bom, ó, fiz aqui o meu cordãozinho com as minhas 55 correntinhas. Agora aqui, gente, eu vou fazer mais quatro, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Ao invés, gente, subir três correntinhas, nós vamos fazer de uma forma diferente, gente. Pro nosso tapete ficar com o formatinho, assim, das laterais, né, dele, bem retinho, bem quadradinho, sabe? Então, como que nós vamos fazer, então? Nós fizemos as nossas 55 e mais quatro, né? Então, gente, ó, eu vou pular essa última correntinha aqui, tá vendo? Ó, vou pular essa última correntinha. Vou vir nessa próxima, gente, vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Dessa forma. E aqui, eu vou fazer duas correntinhas pra gente dar a altura do nosso primeiro ponto alto, tá? Aqui, ó, já fiz tipo de um cantinho, tá vendo, ó? Agora, eu vou trabalhar aqui mais dois pontos altos, dessa forma. Aqui, eu vou tá fazendo duas correntinhas. Vou pular, gente, duas correntinhas de base. Vou ver na terceira e vou repetir, gente, meus três pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Nós vamos fazer, né, os pontos altos sobre as nossas correntinhas aqui, ó. Um ponto alto em cada correntinha. Aqui, eu já fiz três, fiz minhas duas correntinhas. Vou vir aqui, vou pular um, dois, vou vir no terceiro e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos aqui nas minhas três correntinhas seguintes, ó. Um, na próxima, outro. E na próxima, outro. Tá, gente? Então, ó, não tem segredo. Duas correntinhas, pulo mais dois pontos de base, venho no terceiro e mais três pontos altos. Dessa forma. Eu vou fazer assim, gente, até preencher todo o meu cordão de correntinha com os meus bloquinhos, tá? Vou terminar aqui o meu e já volto com vocês. Bom, pessoal, ó, finalizei aqui os meus bloquinhos e eu fiquei, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos aqui, gente, tá? Em cima das minhas correntinhas, ó. Aqui, ó, aqui agora, eu vou estar subindo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais duas correntinhas, né, que é o nosso espaço aqui, que equivale ao nosso espaço aqui de correntinhas. Vou virar aqui, ó, o meu trabalho. Vou laçar, vou vir direto nesse espaço aqui de duas correntinhas e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos, tá? Agora, gente, nós vamos trabalhar os nossos bloquinhos nos espaços de correntinha, tá? Então, todas as vezes que nós terminarmos aqui com bloquinhos, nós vamos subir cinco correntinhas, três pra dar a altura de um ponto alto e mais duas para dar o nosso espaço, tá? E vamos vir no próximo espaço e fazer o nosso bloquinho de três pontos altos, tá bom? Ele é muito parecido, gente, com o tapete Aurora, tá bom? Ele é muito facinho de fazer e muito rápido, tá? Então, aqui, ó, já preenchi meu espaço de correntinha com três pontos altos, já fiz as minhas duas correntinhas, vou vir pro meu próximo espaço e vou fazer aqui mais três pontos altos. Duas correntinhas, próximo espaço, mais três pontos altos. Eu vou trabalhando assim, gente, até chegar lá no finalzinho, tá? Na hora que chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente tá virando a nossa carreirinha, tá? Bom, gente, ó, estou finalizando aqui a minha segunda carreira, já fiz aqui o meu bloquinho. Vou vir aqui agora, gente, no meu último espaço de correntinhas, vou fazer mais um bloquinho com três pontos altos. Opa! Ó. E aqui, gente, eu encontrei um bloquinho aqui no final. Então, quando eu encontrar um bloquinho aqui no final, eu vou trabalhar duas correntinhas. Vou vir aqui, gente, ó, no pezinho do meu trabalho aqui, ó, tá? E vou fazer aqui um ponto alto. Dessa forma. Olha só como nós finalizamos, tá? E assim ficou a nossa segunda carreirinha. Vou subir aqui três correntinhas. Vou estar virando o meu trabalho. E aqui, gente, ó, eu subi três. E aqui no meu espacinho, eu vou fazer mais duas. Pra gente formar o nosso bloquinho, gente, ó. Então, nós vamos estar intercalando, ó. Bloquinho, espacinho. Bloquinho no próximo vai ser espacinho. Tá bom? Dessa forma. E aqui, eu vou trabalhar novamente mais uma carreira, gente. Esse aqui vai ser o nosso padrão de pontos até o final, tá? Eu vou fazer aqui no cru cinco carreiras, ok? Ó. Eu vou fazer cinco carreiras aqui no cru, tá? Depois, eu vou trocar de linha, vou fazer três carreiras no azul. Depois, eu vou trocar de linha, vou fazer três carreiras no bege, tá? E é assim que eu vou trabalhando o meu. Eu vou finalizar aqui, tá? Eu vou virar essa ponta aqui com vocês, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e eu já volto. Bom, pessoal, ó. Eu finalizei aqui a minha terceira carreira, ó. Aqui no meu espaço de correntinhas, coloquei meus três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui, nós temos apenas correntinhas, né, gente? Então, nós vamos trabalhar o seguinte, ó. Dois pontos altos. Dois pontos altos aqui nas minhas correntinhas. Vou laçar novamente. Eu vou fazer, gente, mais um ponto alto. Pegando aqui, ó, a minha segunda correntinha, tá vendo? Da carreira anterior, ó. Aqui tem a primeira, aqui tem a segunda. Eu sempre gosto de finalizar na segunda correntinha, gente. Porque o trabalho fica mais retinho, tá? Então, eu vou aqui, ó, atravessar, ó, a minha correntinha. E vou fazer um ponto alto dessa forma, tá? Agora, vou subir cinco correntinhas novamente. Duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. E vou, gente, fazer novamente tudo do mesmo jeito. Vai ser repetição, gente, tá? Vai ser sempre da mesma forma até o final, tá? Então, ó, aqui no cru, vão ser cinco carreiras, tá? Eu já fiz uma, duas, três. Eu vou fazer mais duas carreiras no cru. E eu já volto com vocês e vou trazer o nosso, o outro tapetinho que eu tenho pronto. Pra mostrar pra vocês como que eu fiz a divisão das cores. Mas vocês podem trabalhar de qualquer forma, tá? Vocês podem fazer só três no cru, três no azul, três de cada na cor que você estiver usando. Ou cinco de cada, tá bom? Eu optei por fazer cinco no cru, cinco no bege e três apenas no azul. Porque eu tenho menos quantidade de linha no azul, tá bom? Então, foi só por isso. Então, vou terminar aqui as minhas cinco carreirinhas e já volto com vocês. Bom, minha gente, já terminei aqui as minhas cinco carreiras. Agora, aqui, ó, eu vou cortar, gente. Não se preocupe com os fiozinhos, tá bom? Que forem ficando. Porque depois nós vamos estar trabalhando com os pontos baixos aqui na lateral. E nós vamos escondendo todos esses fiozinhos, ok? Bom, gente, eu vou virar a minha peça, tá bom? E vou amarrar a linha aqui aonde eu terminei, tá? Sempre vai ser assim, tá? Eu termino aqui, corto a minha linha, viro o meu trabalho. E aqui, eu vou dar continuidade, tá bom, gente? Ó. Mas, ó, eu só vou amarrar aqui. E vou passar pra vocês as quantidades de carreira que eu fiz, tá bom? Em cada cor. Eu vou pegar o tapetinho aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu vou amarrar, vou dar dois nozinhos, tá, gente? Eu prefiro dar dois nozinhos bem apertados. Porque depois fica bem mais fácil pra gente tá arrematando. Porque já vai tá amarrado. Depois é só cortar o fiozinho que vai tá escondido aqui, não é verdade? Então, vamos deixar ele aqui. Eu vou pegar o meu tapetinho, ó. Bom, gente, aqui está o meu tapete. Ó. Aqui eu tenho as cinco carreiras no cru, tá? Aí, eu fiz uma, duas, três no azul, tá? Então, gente, eu sempre usei o azul para separar uma cor da outra. Só que vocês podem fazer esse tapete, gente, de qualquer tamanho que vocês queiram. Como eu já disse, passadeira, tá? De qualquer tamanho. Não tem uma quantidade certa, tá bom? De carreiras. Ele é muito fácil de adaptar, de fazer, tá? Então, aqui, eu optei por usar três cores. Vocês podem usar duas ou mais cores também, tá? Vocês que sabem, fica a critério de vocês. Eu achei que deu um charme super especial aqui, ó. Pra nossa franjinha, essas três cores juntas, tá? Eu preferi contornar o meu aqui no cru. Vocês também podem usar uma outra cor no beige. Também ficaria muito bonito, tá bom? Que aí, iria separar, né, gente, a carreira de bloquinho da nossa carreira de acabamento. Aí, eu acabei nem pensando nisso, mas eu acabei gostando do resultado, tá? Então, eu fiz cinco de cru, três de azul. Cinco de beige, três de azul. Mais cinco de cru, três de azul. Mais cinco de beige, três de azul. E terminei da mesma forma que eu comecei com cinco carreiras com o cru, tá bom, ó? Então, essa foi a ordem do meu tapete. Nas imagens lá do início, dá pra vocês verem certinho, tá? Só que vocês podem fazer na cor que vocês queiram e na quantidade de carreira que vocês queiram, ok? Bom, gente, vou dar continuidade aqui ao meu trabalho, tá? Como eu mostrei pra vocês, gente, não tem segredo algum, tá? Como eu disse, as cores. Vocês que escolhem qual a melhor combinação, tá? E quais as quantidades que você vai estar fazendo de carreiras, tá bom? Aqui no meu trabalho, eu fiz 37 carreiras ao todo. Lembrando a vocês que nós temos que começar aqui com o bloquinho e lá na última carreira também, tá? A nossa carreira tem que começar com o bloquinho e terminar com o bloquinho também pra dar certo o nosso bico, tá? A nossa carreira final não pode terminar assim, ó, com a argolinha de correntinhas, ok? Então, aqui agora eu vou fazer minhas três carreiras de azul e vou dar continuidade ao meu trabalho, tá bom? De acordo com a escolha aqui das minhas cores que eu fiz, ok? Aí, na hora que eu chegar nas minhas 37 carreiras, eu volto aqui com vocês pra gente dar o acabamento do nosso tapete. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vai deixando aqui nos comentários que depois eu respondo vocês, tá bom? Bom, minha gente, ó, já finalizei aqui o meu trabalho. As minhas 37 carreiras. E olha só como ficou. Agora aqui, gente, ó, eu já preenchi aqui o meu espaço de correntinhas com o meu bloquinho de três pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou estar virando o meu trabalho. Gente, já escureceu, tá bom? Então, pode ser que vocês estranhem um pouco a iluminação. E eu estou com o meu ventilador ligado no máximo porque tá muito quente aqui, tá? Então, se vocês, acaso, estiverem escutando algum barulho, é o ventilador. Bom, gente, aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, gente. Opa, tá enroscando. Um ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo para cada ponto alto aqui da minha base, ó. Ficando assim, gente, com três pontos baixos, tá? Aqui, ó, no meu espaço de correntinhas, eu vou estar fazendo apenas um ponto baixo. Gente, eu vou estar trabalhando essa sequência aqui na parte da minha largura, tá? Tanto aqui quanto nessa aqui, tá? Eu vou estar trabalhando da mesma forma nessa largura e nessa aqui de baixo, onde nós começamos nosso tapete, tá? Nas laterais, vai ser um pouquinho diferente, mas na hora que chega lá, eu já mostro pra vocês. Aqui, eu vou continuar, gente. Ponto baixo sobre ponto alto. E um ponto baixo nas correntinhas. Ponto baixo sobre ponto alto. E um ponto baixo nas correntinhas, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Cuidado, gente, pra não fazer muito apertadinho, tá? Senão ele vai acabar ficando meio engrunhadinho, assim. E nem muito largo, pra não ficar também embabadado, tá? Pra não dar a impressão de que essa parte aqui tá mais larga, tá? Tá mais aberta, tá bom? Então, controle aí os seus pontinhos. De uma forma pra que fique ajustado, tá? E não tão apertado e nem tão largo, ok? Eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho. E na hora que chegar lá na pontinha, eu volto com vocês, tá bom? Percorri aqui, gente, toda a largura do meu tapete, ó. Com pontos baixos, tá? E cheguei aqui, ó. Já fiz um ponto baixo sobre o primeiro ponto. Um ponto baixo sobre o segundo. E o nosso terceiro ponto baixo aqui nesse ponto alto, vai ser da seguinte forma, gente, ó. Eu vou estar introduzindo a minha agulha, ó, por aqui, ó. Pela alcinha aqui do meu ponto, tá? Vou estar indo lá atrás. Vou estar buscando a minha linha e fazendo um ponto baixo dessa forma, tá? Aqui eu vou estar fazendo uma, duas correntinhas. E agora, nós vamos estar trabalhando o comprimento do nosso tapete. Tá bom, gente? E nós vamos aproveitando, ó. Se por acaso tiver linha, nós já vamos escondendo, tá? As nossas linhas com os pontinhos. É que desse lado eu não tenho, ó, linha. Eu tenho as minhas linhas que estão desse lado aqui, tá vendo? Ó. Aqui, gente, na parte do comprimento. Fiz, então, aqui no meu último ponto alto, um ponto baixo. Fiz duas correntinhas. E nesse mesmo ponto alto aqui, ó, nós vamos estar trabalhando aqui dois pontos baixos, ó. Um. Vou para o meu próximo e vou trabalhar dois também, tá, gente? Aqui, nós vamos trabalhar dois pontos baixos em cada ponto alto deitado, ó. Como eu estou fazendo aqui, tá vendo? Vou para esse ponto alto aqui, vou trabalhar dois pontos baixos. Vou aqui para o meu próximo, mais dois pontos baixos, tá? Nós vamos trabalhando os pontos baixos apenas nos pontos altos aqui da lateral. Tá? Aqui nesse meio aqui, ó, nós não vamos trabalhar, tá? Aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó, no meio. Nós vamos trabalhar dois pontos baixos nesse, dois pontos baixos nesse, dois pontos baixos nesse. E nós vamos assim até o final, tá bom? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para eu estar virando com vocês mais uma vez, tá? Mas não tem segredo, não. Então, lá é só fazer o ponto baixo até o último pontinho, duas correntinhas e continuar o trabalho na parte da largura do nosso tapete, tá? Mas eu vou fazendo aqui e já volto com vocês para a gente virar mais uma vez ali o nosso cantinho. Bom, pessoal, trabalhei, ó, todo o comprimento do meu tapetinho, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último ponto alto, tá bom? Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Gente, todos os cantinhos vai ser da mesma forma, tá? Duas correntinhas. E um ponto baixo aqui. Um ponto baixo no próximo ponto alto. E um ponto baixo no outro ponto alto, tá? Esse ponto alto que nós fizemos, esse ponto baixo que nós fizemos aqui, ó, é o que seria aqui em cima desse ponto alto aqui que nós cobrimos ele com os pontinhos baixos, ok? Ó, no nosso cantinho, ó, ficou bem quadradinho, tá vendo? Tá? E aqui, gente, eu vou seguir normalmente como nós fizemos na largura lá em cima, tá? Aqui na largura, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo aqui nos espacinhos de correntinha, tá? Então, fiz o meu ponto baixo, vou pro meu grupinho de ponto alto e vou trabalhar um ponto alto, um ponto baixo... Gente, desculpa, tô trocando tudo o nome dos pontos. Sobre cada ponto alto, aqui no meu espacinho de corrente, apenas um ponto baixo. Volto da mesma forma, tá? Eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho, gente. Na hora que eu chegar lá do outro lado e tiver o fiozinho pra tá cobrindo com os pontos, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Porque tem muitas meninas aqui que estão iniciando e pode ser que não saibam como fazer, tá? Então, você cobrindo os pontinhos com os pontos, você vem trabalhando, depois é só você cortar a sua linha, tá bom? Porque, como eu disse, eu amarro todos, né, as minhas linhas nas emendas. Eu amarro, não apenas coloco na agulha e prendo, né, no ponto. Eu amarro, dou dois nozinhos, então, eu já posso ir cortando, tá? Vou cobrindo com os pontos e cortando. Aí, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, ok? Bom, gente, ó, cheguei aqui em um ponto que eu tenho bastante linha aqui pra tá escondendo, tá vendo, ó? Então, pras meninas que não sabem como fazer, ó, eu vou apenas, ó, eu junto aqui as linhas, ó, tá vendo? Com o meu dedo e apenas trabalho o ponto baixo, gente, por cima delas, tá? Então, elas vão ficando todas bem presinhas aqui no nosso trabalho, ó. Vão trabalhando até ficar só um pedacinho pequenininho delas ou então até cobrir completamente, tá, ó. Essa aqui depois eu já vou puxar um pedacinho e cortar. Então, eu já vou deixá-la de lado e vou continuar trabalhando essa aqui que ainda tem bastante, ó, tá? É assim que nós vamos cobrindo as nossas linhas, tá, gente? Então, fica uma peça com acabamento bonito e não fica com muitos nós, na verdade, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho e já venho. Bom, pessoal, ó, já percorri aqui todo o meu comprimento, tá? Já trabalhei ponto alto, ponto baixo sobre todo o meu tapetinho, tá? E cheguei aqui, ó, no último pontinho que falta a gente trabalhar, tá? Aqui, ó, nós já começamos aqui com ponto baixo, tá, ó, tá vendo? Então, agora, nós vamos estar encerrando aqui a nossa carreira, tá? Vou estar vindo aqui, ó, nesse último ponto que está sem trabalhar. Vou estar trabalhando dois pontos baixos. Vou estar fazendo duas correntinhas e vou estar vindo aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo da carreirinha de base. E vou fechar com um ponto baixíssimo, gente, ó, dessa forma, tá? Ó, ficou bem quadradinho, tá vendo, ó, a nossa pontinha. Agora, gente, eu vou estar subindo aqui três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E aqui, gente, não vai ter segredo nenhum, tá? Eu vou trabalhar sobre cada ponto baixo um ponto alto, tá? Ó, sobre cada ponto baixo um ponto alto. Essa vai ser a nossa sequência de pontos por toda a nossa volta, por todo o nosso tapete, tá? E na hora que chegar lá no cantinho, eu vou mostrar pra vocês como nós vamos estar virando os cantinhos, tá? E da mesma forma que eu trabalhar lá na ponta, eu vou estar trabalhando nos outros dois cantinhos, tá? Porque aí, depois, eu volto pra gente estar finalizando aqui junto, tá? Então, ó, eu vou trabalhar aqui os meus pontos altos. E quando chegar ali na ponta, eu volto aqui com vocês pra mostrar como que nós vamos virar os nossos cantos aqui desse tapetinho, ok? Gente, ó, já trabalhei aqui a largura do meu tapete com os pontos altos. Olha como tá ficando legal o nosso tapetinho. E cheguei aqui no meu primeiro cantinho. Gente, parece que não vai caber, mas vai, ok? Aqui, ó, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, não fiz duas correntinhas aqui, eu vou estar colocando um ponto alto, mais um ponto alto. Aqui, agora, eu vou estar fazendo duas correntinhas, tá? Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer até três, tá? Se você perceber que o seu trabalho tá emborcando, você pode fazer até três correntinhas. E vou aqui trabalhar mais, desculpa, gente, soltou. Mais dois pontos altos ainda. Então, no meu espacinho de duas correntinhas aqui no cantinho, nós trabalhamos quatro pontos da seguinte forma. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ó, nós trabalhamos esses pontinhos aqui nas nossas duas correntinhas, ó. Tá dando pra ver bem legal, tá? Ó, ficou bem quadradinho. E aqui, gente, eu vou seguir, sem segredo nenhum, tá? Fazendo os meus pontos altos. E vou estar virando todos os cantinhos da mesma forma, tá? Aqui também, ó, no meu espaço aqui, ó, de correntinhas. Eu vou trabalhar meu ponto alto até aqui, né? Aí, aqui, dentro das correntinhas, eu vou trabalhar um lequezinho de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E já vou vir e continuar trabalhando aqui a parte da minha largura do tapete, tá bom, gente? Então, vai ser assim em todos os cantinhos, tá? Da mesma forma aqui também, nesse espacinho aqui de correntinhas, tá? Ó, dessa forma. Ó, como ele ficou quadradinho, gente, ó. E aqui eu vou seguir trabalhando, tá? As únicas correntinhas que vai ser, vai ser essas duas aqui. Desses meus quatro pontos altos aqui. Aqui eu fiz dois, duas correntinhas e dois, pra depois tá virando aqui, ó, na parte do meu comprimento. Ok? Ó. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso tapetinho, gente. Eu vou dar sequência aqui no meu tapete. E eu volto com vocês lá no nosso último cantinho, pra estar finalizando essa carreira, beleza? Gente, qualquer dúvida, vai deixando aqui nos comentários. E também pode me chamar pelo direct lá no Instagram, ok? Me manda mensagem lá no Instagram, ou no Instagram Ateliê Doce Crochê, ou na página no Facebook Ateliê Doce Crochê, ok? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida, mas é muito facinho, né, gente? Então, é tapetinho mesmo pra iniciantes, tá? Então, eu acredito que todo mundo vai conseguir tirar de letra aí, tá bom? E depois eu quero ver os trabalhos de vocês também, nesse modelinho. Vamos lá, então. Bom, pessoal, já trabalhei todo o meu tapete com os pontos altos. Olha como ficou bonito, gente. Eu amei essas três cores juntos, achei que ficou muito chique. Ó, então, trabalhei, tá? Toda a volta do meu tapete e cheguei aqui no nosso último cantinho. E eu vou trabalhar ele com vocês, tá? Já fiz aqui, ó, no meu último ponto baixo aqui, um ponto alto. E vou entrar aqui dentro das minhas correntinhas e vou estar fazendo dois pontos altos, duas correntinhas. Opa! E mais dois pontos altos. Um. Dois. Dessa forma, gente, ó, ficou assim, tá? Agora, eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo, ok? Pessoal, nós vamos fazer mais uma carreira exatamente igual a essa, ok? Tá? Então, aqui eu vou subir três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou estar trabalhando ponto alto sobre ponto alto da mesma forma que trabalhamos nessa carreira que terminamos agora, na nossa última carreira. Tá? Ó, sem segredinho nenhum, tá? Vai ser idêntica, gente, até os cantinhos. Quando chegar aqui, ó, eu vou vir trabalhando meus pontos altos até esse ponto alto aqui, tá vendo? Deixa eu focar. Até... Esse ponto alto aqui, tá? Nós vamos fazer, vir trabalhando até ele. Aí, nós vamos entrar dentro do nosso espacinho de correntinhas e vamos trabalhar mais dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui dentro. Aí, vamos voltar trabalhando ponto alto sobre ponto alto, como fizemos aqui nessa carreira que terminamos agora, ok? Então, vou aqui finalizar a minha. Quando vocês finalizarem, vocês podem cortar a sua linha e arrematar, tá bom? Que eu já volto com vocês pra gente aprender a fazer essa gracinha aqui, ó, que é a nossa franjinha, tá, gente? A minha tá, assim, toda abertinha porque eu gosto dela assim, tá? Eu passei aquela rasqueadeira, sabe, de pentear gatinho. Tem uma aqui, aquelas, uma que é de nox, que os dentinhos parecem uns espinhos, sabe? É bem afiado. Aí, eu passei ela pra tá abrindo aqui, ó, o meu barbante. Mas você pode deixar assim, ó, esse aqui ficou fechadinho, ó. Também, porque quando você for lavar, ele vai abrir, tá bom, gente? Automaticamente. Aquele meu outro que eu fiz aqui num vlog com vocês, aquele que eu fiz na cor goiaba, verde cru, eu coloquei na máquina e eles abriram todinho, tá? E ficou todo assim, ó, ok? Bom, eu vou finalizar aqui e eu já volto com vocês pra gente aprender a fazer, então, a nossa franjinha, ok? Pessoal, eu disse que já iria vir com o nosso tapetinho pronto, só para pôr as franjas, mas eu resolvi voltar aqui pra tá finalizando com vocês, tá? Ó, trabalhei, então, os meus pontos altos por toda a lateral do meu tapete. Cheguei aqui, ó, no meu último cantinho, tá? Então, trabalhei o ponto alto até aqui, ó, o meu último ponto antes das correntinhas. E aqui nas minhas correntinhas, eu vou trabalhar da mesma forma que estávamos trabalhando, tá? Ó, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos pra fazermos o nosso cantinho, tá? Ó, dessa forma. Olha só, tá? Aqui nos restam ainda dois pontos, então, nós vamos trabalhar ele, ó. Vou trabalhar um ponto alto aqui, nesse primeiro ponto, e um ponto alto no segundo ponto. Opa! O que tá animado, gente, na cantoria dele. Ó, e agora eu vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou finalizar, gente, com um ponto baixíssimo. E agora sim, eu posso cortar e arrematar aqui a minha linha, ok? Então, eu vou arrematar aqui o meu trabalho e já volto com vocês pra colocação das franjinhas. Bom, gente, as nossas franjinhas é super fácil, tá? De tá fazendo e de tá colocando também na nossa peça, tá? Ó, eu peguei aqui como base um livro, gente. Vocês podem usar uma capinha de DVD, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem, ó. Eu peguei um livro, tá? E vou... Aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Com meu dedo aqui embaixo, a ponta. E vou passar aqui, gente, ó. Por umas dez vezes. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou finalizar assim, tá? Ó, a décima, tá? Aí, aqui, ó, eu vou estar puxando. Por que que eu faço no livro? Pra todos ficarem do mesmo tamanho, tá? Ó, vou vir aqui, vou cortar o meu fiozinho. Vou vir aqui, ó, e vou cortar. Tá? Ó. Ficamos assim, né, com o nosso fio. Agora, eu vou vir aqui nessa outra ponta. Vou medir aqui certinho, tá, gente? Pra as pontinhas ficarem todas do mesmo tamanho. E vou estar cortando novamente. Então, ficou assim a nossa franjinha, tá? Então, agora, nós vamos estar colocando. Gente, eu vou colocar uma. Começar por uma cor mais forte. Pra dar pra vocês verem bem, tá? Eu vou começar aqui, ó, por esse primeiro ponto alto aqui, ó. Eu vou dobrar o meu fiozinho ao meio, ó, dessa forma. Ó, tá? Fazendo tipo de um arquinho aqui na ponta, tá? Eu vou introduzir a minha agulha. Gente, esse aqui é o lado direito do tapete, tá? Ó, vou introduzir. Vou buscar aqui, ó, o meu fiozinho, ó. Tá vendo? Vou laçar e vou puxar ele aqui pra dentro da argolinha, ó. Dessa forma. E vou puxar. Assim já tá pronta a nossa primeira... Nossa primeira franjinha, tá? Como eu fiz em três cores, eu vou intercalando as cores, ó. Peguei o azul marinho. Dobrei da mesma forma ao meio, tá? Posicionei ele aqui, vou vir no meu próximo ponto, tá? Ó, vou enganchar aqui nele. Vou puxar aqui. Vou laçar como se eu fosse dar um nó. E vou puxar. Tá vendo? Ele vai ficando assim. Agora eu vou fazer com o cru. Gente, vocês podem pôr todas da mesma cor, tá? Olha como vai ficando legal, né, gente? Ó, eu vou intercalando. Vou fazer esse último aqui com vocês, ó. Peguei aqui minha argolinha, tá? Vou introduzir aqui, ó, da frente pra trás da minha agulha. E vou enganchar aqui, ó, na minha argolinha. Vou puxar ela pra dentro do ponto, ó. E vou laçar e passar aqui, ó, as duas perninhas da linha, ó, por dentro, ó. Tá? Olha só. Vou mais uma. Gente, é uma delícia fazer esse tapete. Vocês vão amar. E o resultado dele, vocês sabendo combinar as cores, muda muito, fica muito diferente. Vocês viram aquele que eu fiz mais colorido? Ficou bem mais alegre. E esse aqui ficou a carga riqueza, né? Ficou super chique e delicado. Ó, novamente, vou introduzir. Vou buscar aqui, vou puxar. Né? Vou laçar e vou puxar, ó, aqui pra dentro. Assim. Tá? Então, pessoal, eu vou terminar aqui o meu. Eu vou pentear a minha, tá? Como eu falei pra vocês. Vocês podem usar um pentinho fino também. Ou então, é só vocês distorcerem também assim, ó. Tá? Ó, o fio que ele já abre sozinho, ó. Só que eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Vocês podem usar um pente com os dentinhos mais finos. Ou uma escovinha que vocês têm aí. Escova, gente, de lavar roupa também. Acho que dá certo. Aí vocês vão abrindo aí o fiozinho de vocês, ok? Então, eu vou finalizar aqui. E eu já volto com o meu trabalho pronto. Bom, pessoal. Essa, então, foi a nossa videoaula de hoje, tá? Olha só. Nosso tapetinho com franja. Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça. Qualquer dúvida, como eu disse, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu venho respondendo pra vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Se vocês não conseguiram aprender aí, ó. Volta um pouquinho o vídeo e vai pegando, tá? Porque eu quero que todo mundo faça e aprenda. Tá bom, gente? Ó, esse tapetinho aqui, eu vou estar vendendo ele no valor de 40 reais, tá? Nessas medidas que eu passei pra vocês, lá no início do vídeo, antes de começar aqui a videoaula, tá? Eu vou estar vendendo por 40, tá? Tá bom? Numa promoção agora, como a gente tá com aquele projeto da pronta entrega, né? Assim, com muita dor no coração, a gente consegue até vender por uns 35, assim, gente. No mínimo, tá? Porque ele vai três cores, ele é bem trabalhado, ó. E vocês seguindo passo a passo certinho, o tapete de vocês vai ficar bem retinho, bem estruturado, tá vendo? E dependendo da cor que vocês estarem utilizando, gente, ele deixa a peça muito chique, muito elegante. Então, isso valoriza, tá, gente? A combinação de cor valoriza muita peça. Então, eu vou estar vendendo o meu. Fora dessa promoção ainda, a pronta entrega, a 40 a peça ou 80 par, tá? E nessa promoçãozinha que eu tô agora com o projeto da pronta entrega, com desafio, eu vou estar vendendo ele a 35 reais, tá? E 70 o par. Não vou dar desconto por ser par, não, tá, gente? Porque ele ficou muito bonito, muito bonito mesmo, tá? Um luxo, tá bom? Então, agradeço a vocês por terem ficado até aqui, tá? Gente, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, tá? As notificações, aquele sininho, gente, que tem do lado. Clica ali e ativa a opção de todas. Aí vocês vão estar recebendo todas as notificações aqui do nosso canal, gente. Me sigam também no Instagram, tá? No Instagram, arroba Ateliê Doce Crochê. Ou aqui, gente, no Facebook, que é a página no Facebook Ateliê Doce Crochê. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, pois foi feito com muito carinho pra vocês. Deus abençoe a todas vocês. Fiquem com Deus e tchau! 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 Tchau!